O governo do estado lançou oficialmente o programa Avançar para acelerar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e promover mais competitividade a partir de três eixos Avançar no crescimento, avançar para as pessoas e avançar com sustentabilidade Os dois primeiros projetos do programa que foram apresentados pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini são um plano de obras e um projeto de concessão de rodovias O plano de obras, todas executadas com recursos públicos, vai totalizar um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais um dos maiores da história do Rio Grande do Sul no setor São recursos do tesouro do estado, não tem banco, não tem financiamento, não São recursos de muito trabalho estrutural do estado e que possamos então apresentar o avançar Nós atuamos para a redução das despesas, as reformas administrativas, previdenciárias feitas pelo governo economizaram no ano passado na folha de pagamento 700 milhões de reais Vão economizar mais de 1 bilhão nesse ano e no ano que vem também mais de 1 bilhão de reais vai totalizar cerca de 3 bilhões de reais Mas também não foi só atuar do lado da despesa, o estado atuou do lado da receita também duplamente, tanto da receita corrente, a receita que acontece continuamente do estado quanto do lado das receitas extraordinárias que vão ser viabilizadas a partir das privatizações Mas as duas coisas combinadas é que fazem com que o estado tenha capacidade de investir Serão 328 milhões para 28 acessos municipais, 522 milhões em 20 ligações regionais e 294 milhões em conservação e recuperação de rodovias As obras serão realizadas nas nove regiões funcionais do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Tudo isso vai turbinar a nossa economia duplamente, no curto prazo com as obras acontecendo E é para acontecer desde já, já estamos liberando esse fluxo financeiro desde junho Não quer dizer que todas as obras vão começar ao mesmo tempo Mas boa parte delas já começa a acontecer dentro do mês de junho, ao longo dos próximos meses Dentro deste ano de 2021 a gente já vai ver boa parte dessas obras acontecendo E a gente vai ter a garantia desse fluxo financeiro por conta das reformas que o estado fez Vai ajudar no curto prazo a nossa economia com as obras gerando empregos E no médio e no longo prazo as obras concluídas vão ajudar na competitividade das regiões Com mais agilidade, segurança, conforto para o trânsito das pessoas, das indústrias, dos produtores agrícolas Já o projeto de concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais Prevê um investimento de mais de 10 bilhões por parte da iniciativa privada nos próximos 30 anos Sendo 3,9 bilhões já nos primeiros 5 anos Entre as ações de qualificação que vão ser viabilizadas pelos consórcios Estão duplicações, melhorias nos asfaltos, sinalização e socorro mecânico e médico 24 horas Hoje a maior parte dessas rodovias, elas são operadas pela EGR Onde já há cobrança de pedágio e onde ao longo dos últimos 9 anos de existência da EGR Foram feitos apenas 7 quilômetros de duplicação de rodovias Nós estamos falando aqui em duplicar em cerca de 5 anos cerca de 300 quilômetros Estamos falando de mais de 40 vezes o que foi duplicado ao longo de 9 anos A consulta e as audiências públicas para as concessões serão realizadas entre junho e julho E os leilões devem ocorrer em dezembro A da ser positiva da Alice E os leils devem ocorrer em 0.200원이